Este próximo inscrito, ele vende adesivos cabriocráricos inoxidáveis pra Honda, então a culpa é dele. João Vanderlei de Recife. Fala, Chico. Participando aqui da sua última live, rapaz, tô gripado, dou no corpo. Do ano. A garganta ruim, mas tamo aqui, viu, junto. Isso mesmo. Ó, promoção, aqui chegou pra mim a promoção de um NC 750, zero. Tá bom, 46.500 aqui em Pernambuco. Você dá 18.600 de entrada, 36.580 e tem aquela parcelinha final, né. Parcelinha final de apenas 18.128. No total, 57.800, velho. Rapaz, eu vou te dizer, viz. É, eu acho que nós que pertencemos da classe média, baixa, tá difícil de evoluir de moto, viu, porque 57.000, bicho, numa moto, é uma lapada, né, tio Chico? É uma lapada, viu, filho? O que você acha dessa parcela balão, cara? Vale muito a pena? Porque, em teoria, daqui a três anos, o cara vai estar um pouquinho melhor, né, de saúde financeira. Conta aí pra gente o que você acha. Ô, ô, João, é o seguinte. A, toda, isso é uma parcela balão, tá, gente? Você dá 30% de entrada, o que o João falou é o seguinte. Você dá 30% de entrada, vai pagar umas prestações menores, porque realmente a prestação é de 500 e pouco, né. A prestação, gente, de 500 e pouco a galera tá pagando em CG e brosta, tá? 48 vezes de... No caso aí, acho que não são 40, são 24. É... e aí, vamos lá. 24 vezes de 500, você vai lá pra 12. Não vai chegar nem perto. Aí é o seguinte, viu, João Waderlei? Tem que fazer uma... Tem que ser muito educado financeiro e muito disciplinado. Quem compra qualquer veículo, né, ou bem, com essa parcela balão, ou seja, dá 30% de entrada, paga as prestações reduzidas e 30% do valor no final, tem que ter em mente que você vai pagar 500 reais, mas você tem que botar mais 500 reais na conta. Pra guardar. É isso, velho. Não tem pra onde correr. Então, você tá tendo a ilusão de pagar um valor mais baixo, mas não tá, cara. Você tem que juntar dinheiro. Então, vamos lá. Se você tá dividindo em 24 vezes... 36, né, ele botou aqui, ele me corrigiu. Então, vamos lá. 36 vezes. Então, se você juntar aí 36 vezes... Ixi, peraí que eu errei aqui. Peraí. 36. Pronto, fechou. Fechou a conta. Fechou a conta, João. É isso aqui, ó. É exatamente isso. Deixa eu ver qual a prestação. É, eu acho que a linha final de apenas... 36,580 e tem aquela... Vamos lá. Então, 580. Na realidade, João, quem for comprar uma NC750X nessa modalidade, ele tem que mentalizar que a prestação será de 1.080 reais e não de 580 reais. Por quê? Se o cabra tiver a educação financeira e a disciplina financeira, ele vai fazer o seguinte. Ele vai dar os 18 mil de entrada. Pô, 18 mil de entrada. E ele, todo mês, ele vai pagar os 580 na prestação no boletão e ele vai guardar 500 reais. Mas, assim... Todo mês, sem... Mas não pode nem tirar um nadinha. É todo mês lá, ó, na aplicação. Ainda tem que fazer uma aplicação, tá? Porque aí rende um pouquinho. Rende uma merrequinha. Tá? E durante esses 36 meses, ele tem que botar 500 reais todo mês. Pagou os 580, botou 500 reais na conta e na aplicação. Pagou os 580, colocou os 500 reais na aplicação. Ao fim de 36 meses, ele terá os 18 mil reais. Que é a última parcela. É a 37ª parcela. Porque são 36, mas a 37ª são os 18 mil reais. A paulada. Então, se ele fizer isso, pegar e mentalizar que esses 580 não são 580, mas são 1.080, aí ele compra, velho. Se ele tiver condição, entendeu? Agora, o que acontece com muitas pessoas que fazem a parcela balão, é que eles compram sem pensar no amanhã. Fazem o endividamento, compram com a parcela balão, pensando, amanhã eu penso. Daqui a 36 meses, como você mesmo falou aí, talvez eu esteja melhor. E aí conta com a sorte, cara. Que daqui a 36 meses você vai estar bem. Só que não. Pode ser que daqui a 36 meses você esteja bem ou não. Ou você esteja bem mal. Outra vantagem, que essa modalidade balão, né? Que é dar 30% de entrada, pagar uma prestação reduzida, entre aspas, e pagar 30% no final, é que alguns concessionários, algumas montadoras, oferecem a recompra ou o refinanciamento. O que eu não aconselho. Porque o refinanciamento é o juros em cima dos juros. Porque esses 18 mil que você vai pagar no final, se você refinanciar, você vai estar pagando juros em cima dos juros que foi aplicado lá atrás, 36 meses antes. Entendeu? E é juros em cima de juros. E eles ganham em cima disso. Então não vale a pena. Não vale a pena o refinanciamento. Eles oferecem o refinanciamento, né? Mas é estupidez. O que é válido é a recompra. O que é a recompra? O concessionário ou a montadora, ela diz o seguinte, ó, tá bom. A gente... Geralmente na hora da compra, no ato da compra, você tem essa opção até por contrato. Você tá no contrato, vai ter a opção de recompra depois dos 36 meses. Se a moto estiver em bom estado de conservação, etc. Também não adianta você entregar um lixo e os caras vão comprar com um bom valor. Aí, vou citar o exemplo da BMW. A BMW, ela faz esse esquema de recompra, mas se a moto estiver em bom estado, eles pagam até 80% do valor da tabela FIP. Então você vai ter a recompra garantida daquela moto depois dos, no caso, 36 meses. A BMW, acho que não faz 36 meses, faz 24. Mas vamos supor aí que a Honda faça. E ela dá a possibilidade de você vender a moto pra eles e você pegar uma outra moto do mesmo modelo, zero. E dar de entrada a sua moto. Pra algumas pessoas que gostam de trocar a moto a cada três anos, né? Dois, três anos. Vale a pena. Tem gente que gosta de trocar, de estar sempre com a moto atualizada. Tem gente que é assim, eu não gosto de ter essa mentalidade. Mas tem pessoas que fazem isso. Eu não vejo vantagem nenhuma, porque a moto, na realidade, você tá pagando o aluguel da moto. A moto não é sua, é uma ilusão. Você tá pagando o aluguel pra usar a moto. Então você vai estar sempre trocando de moto, pagando 18 mil de entrada. Esses 18 mil... Se você seguir sempre essa mentalidade, os 18 mil você deu pra montadora. Você deu. E aí você vai estar pagando 580 reais pra estar sempre com a moto. Você tá alugando a moto por 580 reais. Só que você deu 18 mil pra montadora. Você deu. 18 mil. Aí você pode até diluir os 18 mil em... Até pra você ter uma lógica maior, você pode diluir os 18 mil em 36 meses, pagando mais e adicionando os 580 que você paga. Então você vai ver quanto é que você tá pagando de aluguel na moto. A gente pode até fazer aqui agora. Vamos lá? Bora fazer aqui agora. Então aqui. Você tem 18 mil reais que você deu. A gente tem a mentalidade que você tá alugando a moto, né? Porque isso é chamado leasing. É como se fosse um leasing, mas não é leasing. É um nome que eles inventaram agora. Balão. Financiamento balão. Mas é como se fosse um leasing. O leasing foi muito usado nos anos 90, né? Uma furada. O carro não era seu. Você alugava praticamente o carro. E aí, vamos lá. Vamos fazer uma continha aqui básica pra vocês entenderem. 18 mil dividido em 36 vezes. Vai dar 500 reais. Então, na realidade, você vai estar pagando 1.080 reais por mês. Pra alugar uma moto. Você vai estar pagando pra Honda ou pra qualquer concessionário. Eu tô seguindo aqui exatamente o modelo que o João Vanderlei mandou aqui pra gente. Então, você vai estar pagando 1.080 reais no caso de você fazer a recompra. Ok? Você vai pagar 1.080 reais pra alugar aquela NC750X. Todo mês. A moto não é sua. Porque a moto, ela tá financiada. Ela tá no nome do banco Honda. No caso, se você fizer o financiamento pelo banco Honda. Ela é da Honda. Ela não é sua. A partir do momento que você não pagar, ele toma. Não é sua. Aí, ao fim dos 36 meses, no 37º, você vai falar pra Honda. Tá aqui. Toma aqui a moto que eu usei. Tá aqui. Eu quero trocar por uma nova. Aí, você vai, pega essa moto que você usou pelos 36 meses. Pega uma nova. E eles vão pagar. Aí, eu tô deduzindo, tá? 80% do valor da tabela FIP daqui a 36 meses. Obviamente, quando você refinanciar, você vai pagar mais caro. Então, você não vai pagar mais 1.080. Você vai pagar mais caro. Então, você vai estar sempre alugando a moto. E sempre mais caro. Porque o valor do bem, ele sobe. Pra algumas pessoas pragmáticas, eles acham que é um bom negócio. Mas não é. Por quê? Porque não é uma modalidade de aluguel. Porque você vai gastar com pneu. Você vai gastar com manutenção. Na prática, não é aluguel. Na prática, não é aluguel. Você vai estar pagando pela manutenção. Porque você tem que entender que fora esses 1.080 que você tá pagando todo mês, você gasta com gasolina. Ok. Gasolina até carro alugado, você bota gasolina. Mas vamos tirar gasolina, então. Você paga imposto. Você paga a manutenção corretiva e preventiva dessa moto. Você vai ter que trocar kit de relação. Vai ter que trocar um monte de coisa nela. Quem gasta isso é você. Num caso de aluguel, se fosse aluguel mesmo. Estou alugando. Meu contrato é de aluguel. Você não paga pela manutenção. E você não paga imposto. Aí até valeria a pena. Mas não é aluguel. É como se fosse, mas não é. Porque no aluguel de um carro, essas modalidades que você vê em algumas montadoras de moto ainda não tem isso. Mas carro já tem. A Renault tem, a Focus tem. E aí você paga um valor mensal. E se o carro quebrar, der qualquer BO, você entrega lá o carro de volta e pega outro novo. Aí é aluguel. Você não paga imposto. Você não paga a manutenção do carro. É aluguel. No caso de uma moto, não. Eu estou falando que é como se fosse um aluguel, mas não. Você vai pagar a manutenção. Se você quebrar, você vai pagar. Se chega o imposto lá todo ano, você vai ter que pagar. Então sai muito mais de 1.080. Se você diluir tudo que você gasta no mês. Seguro. Que no caso de um aluguel de carro, você não paga seguro. Então, entenda que tem tudo isso que eu estou fazendo uma conta muito rasa aqui de 1.080 reais. Mas tem tudo isso envolvido. Seguro, manutenção. Vai dar mais, na minha opinião, por mês vai dar mais de 1.500, 1.600 reais. Bem mais do que isso, tá? Por mês. Para você ter uma moto e no final não vale a pena. Então, na minha opinião, para fechar, a parcela balão, o financiamento balão, ele vale a pena. Vale. Mas ele vale a pena somente, somente e só. Para quem tem educação financeira e principalmente quem é disciplinado. Quem sabe que pode pagar o valor da prestação e ainda tirar todo mês, o valor que você somado, nesses meses todos, vai bater lá o valor da última prestação. Como eu dei o exemplo. Se o João Wanderlei comprar essa INIC 750, a parcela de 580, ele botou aqui 586, mas vamos botar 580. Ele paga a parcela de 580 e se ele guardar mais 500 reais todo mês nesses 36 meses, vai bater os 18 mil lá. Então, na realidade, a prestação dele, ele tem que mentalizar que é 1.080. Fora o seguro, fora a manutenção, em garantia que ele tem que botar lá a cada X meses. Então, tem vários custos envolvidos que tem que colocar na ponta do lápis. Se você tiver educação financeira, condições de pagamento, de pagar, de arcar com esses custos e disciplina financeira, é um bom negócio. É um bom negócio. E para quem gosta de trocar de moto, quem tem todas essas qualidades que eu falei e condição financeira, não adianta não ter condição financeira esperando o futuro dar tudo certo. Aí, matemática é uma parada que não tem o si não, a não ser essas paradas quânticas aí que tem o si aí com tudo todavia e o teste de chororinha. Mas, falando de matemática básica mesmo, do preto branco, 1.0, é o seguinte, não conte com o ovo no fufu da galinha. Você tem que comprar essa zorra sabendo que você tem poder de pagamento, de manter a moto, de pagar seguro, de pagar as revisões e de pagar a prestação guardando dinheiro. Se você tem todas essas qualidades e disponibilidade financeira, vale a pena também para você que gosta de ter uma moto atualizada a cada três anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho